Fala galera, João Bosco e aqui o Gabriel. Vamos para mais um vídeo do nosso canal, segura! É isso aí, maninha, eu tô sabendo que vai ter música, viu? Rapaz, mas pelo que ouvido que tá mais ou menos a produção assim, eu não sei se você vai gostar não, viu? Mas vai ter que completar a frase da música certinha, quero ver, como é que você vai sair nessa. Rapaz, não garanto nada, você tá preparado? Tô preparadíssimo, bora! Então bora, tchau! Sonho acordada com o seu castelo de cantador Procura em cada olhar um sorriso E quando a paixão acontece é um paraíso Mas nem sempre a vida imita os sonhos da gente Só uma estação? Só uma estação! Eu tenho que ouvir mais minha música, essa aqui, foi isso? Falou nisso! Ganhei! O João tem que pagar o micro no final também, senão vai! Não, 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 não! Eu quero muito, velho, então marca aí, velho! Tá vendo, Brito? O João tá com um e o João tá com zero. Vai lá! A ser um homem de verdade! Não tá falando por aí que eu sou um cara mal Só porque eu gosto de lavar a roupa Tá banho nas crianças e deixar o balançado Café na cama eu levo Você não acredita mais, eu tô... Tá pra nascer uma mulher que manda... Na minha casa mando eu! Na minha casa mando eu, eu não sou frouxo e nem covarde Foi o meu pai que me ensinou assim a ser um homem de verdade Andam falando por aí que eu sou um cara mal mandado Mas a história não é bem... Na minha casa mando eu, bebê! Chama! É pau a pau que o senhor empatou! Não, mas é... Vai ver na minha casa mando eu! É minha casa mando eu! A língua que arrepia, a pegada que cê vira, será que cê não entendeu? É tudo exclusivo seu, é tudo exclusivo seu Então... Então... Pega, pega, beija, beija, é tudo exclusivo seu Olha onde eu vim sofrer, 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 e eu tô mal, tô na maldade... As novinhas, o rabetão acabando com a saudade, eu vou pular aqui dentro, o desafio é quem é errado, pulando Vai, pode ver É que eu quero ver, hein? Dá pra ir voltando? Ver alguém que tava do meu lado E alguém que tava do meu lado E alguém que tava do meu lado E alguém que tava do meu lado Doeu demais E alguém que tava do meu lado Ficou pra trás, é... Doeu demais Ver alguém que tava... Doeu demais Ver alguém que tava do meu lado Não, mas é, olha... Doeu demais Cê foi longe Beijo de superação Você não vê, né? É Doeu demais Saber alguém que tava do meu... Não, doeu demais Ver alguém que tava do meu lado Me deixar pra... Me deixar pra trás Cê foi longe Cê foi longe demais, galera É, beijo de superação o nome dessa música Doeu demais Doeu demais Ver alguém que tava do meu lado Sucesso, bebê Cê foi longe, velho Foi embora Quem chora mais Doeu demais Ver alguém que tá... Ver alguém que tá... Ver alguém que tava do meu lado Joga mais um aí, cara Joga mais um aí, cara Joga mais um aí pra ver se vocês... Pega nós ou pegadinha Vem superação Vai ter que me andar pra... Porque a gente... Pô, tomei um pinga aqui Achei que tinha um passarinho cagado em mim, né? Ah, tem certeza Tem um passar um urubu Que a gente não deve Que a gente não deve O que a gente não deve O que a gente não deve Olha, cara, isso aqui não é música, velho Tá pegando uma frase de um livro de amor aí Que a gente não deve Olhar pro passado Tá fazendo uma música aqui Tá fazendo uma música aqui agora Que a gente não deve Olhar pro passado É verdade, sim, né? Certinho Que a gente não deve Olhar pro passado Nossa, você queria isso? Deve ficar com aquilo Que não é da gente É aquele chifre É A gente não deve Ficar com aquilo Que não é da gente Sabe aquele chifre Que você me deu Tô devolvendo Porque não é meu Cuidado bem dele Sabe aquele chifre, velho Bota um outro Mais difícil Porque você é fraquinho Nossa, mas depois Tinha que ter um tempo Todo mundo precisa Ô, mano Você pode passar o dia inteiro aqui, mano Quer que eu deite aqui? Pode deitar Vamos falar Nossa parada Nossa parada? Nossa parada 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 é louca 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 Caraca também, olha O que mais você quer mandar, é que esse aí já passou. Não existe. Seu bebê? Seu bebê? E se eu beber, eu vou ligar, ela vai atender. João Bosque, a Brasília aqui, Rodrigo. Caraca. Serra aí. Hoje eu não vou beber, hoje eu não vou beber, e se eu beber, eu vou ligar, ela vai atender. Daqui a pouco eu tô lá, ela vai seduzir, ela vai me usar, depois me despreza e eu volto para o bar. Aí eu vou beber, aí eu vou beber, é sempre desse jeito. E aí, Maninho, foi fácil demais, arrebentamos esse aí. Tá muito fácil, é mais fácil do que tirar produto de criança, gente. Não faz, avisa a galera do novo EP que tá sendo lançado aí pra galera, quentinho do forno, viu? E qual é o nome do novo EP do João Bosque, Gabriel? Dois lados. Dois lados. O lado que sofre e o lado da bagaceira. O lado que gosta de dançar. O lado que ama e o lado que... Também ama. O lado que ama e o lado que sofre. Bora, gente. Tamo junto. Tchau. Obrigado.